Olá a você de Nova Chavantina e toda a região. Eu sou Arthur Nogueira, policial rodoviário federal há 24 anos. Quero falar a você que estou percorrendo várias regiões do estado, me apresentando pela primeira vez como candidato a governador de Mato Grosso e deixar o meu compromisso para essa importante região. Estamos percorrendo por rodovias, diversos municípios e quero tentar chegar até Nova Chavantina e região para poder apertar a sua mão, para poder olhar nos seus olhos e dizer que proponho uma política diferente, uma nova política para o nosso estado de maneira a priorizar as ações e priorizar os gastos do imposto que cada um de nós paga. Quero convidar a você para acessar as nossas redes, Arthur Nogueira 18, conhecendo um pouco da nossa história e daquilo que propomos para o estado de Mato Grosso. Deixo aqui o meu abraço a todos vocês e em especial a você, Daniel Williams, que está sempre em contato conosco.